Para você que frequenta as praias de Olinda, fique atento. Algumas medidas de segurança já começaram a valer hoje e a fiscalização vai ser reforçada no fim de semana, como disse o prefeito. A mensagem na bandeira é bem clara. Evite mergulhar. Área sujeita a ataque de tubarão. Sinalizações como essa foram espalhadas por toda a extensão da praia de Delchifre, em Olinda. A instalação faz parte de medidas tomadas pela prefeitura da cidade por conta do ataque de tubarão que aconteceu em fevereiro no local. A fiscalização foi intensificada para evitar o banho de mar, principalmente no trecho do incidente. Não está permitido o acesso à prática de esportes aquáticos aqui nesta praia de Delchifre, que tem uma extensão de 2,3 quilômetros. E isso não será mais permitido que as pessoas possam aqui estar surfando ou praticando qualquer outro tipo de esporte, inclusive mergulho. O trabalho é realizado por equipes da Guarda Municipal da cidade. Os agentes contam com viatura e também um drone para monitorar toda a parte da orla. Quando a gente avista algum munícipe na água, a gente faz a intervenção com a central e a central solicita o apoio do corpo de bombeiro. Isso a gente intervém também em pedir ao cidadão que ele se retire da praia, houve insistência à parte do corpo de bombeiro. Durante a reportagem, nossa equipe flagrou um homem que entrou no mar para tomar banho. Os agentes da Guarda Municipal foram até ele e o orientaram para sair da água. O catador de recicláveis contou que não sabia da proibição. O negócio, se eu estivesse, eu ia tomar banho aqui para ele me comer. Este foi o ponto exato onde aconteceu, no último dia 20 de fevereiro, o incidente com o tubarão. A vítima, um surfista de 32 anos, foi mordido na perna. Chegou a ser hospitalizado, mas já recebeu alta. Segundo a Prefeitura de Olinda, desde 2008, cinco registros de ataques de tubarão foram realizados aqui na praia. Segundo o secretário de Segurança de Olinda, além da fiscalização, a conscientização da população é importante para o trabalho. E quem não seguir a proibição pode ser punido. Caso ocorra alguma postura ou alguma atitude no sentido de não obedecer a ordem do agente público, ele será irremediavelmente conduzido à delegacia de polícia.